Sebará Vai com Deus, se você fica vai rolar Vai rolar Vai com Deus, se você fica vai rolar Vai rolar Vai com Deus, se você fica vai rolar Vai rolar Vai rolar um tempo maneiro Vai pintar uma coisa legal Você pode chegar em primeiro Até mesmo chegar no final Mas não vai encontrar bandolera O que pode se passar Teu astral É E vai rolar uma coisa de festa Vai pintar um desejo de paz Quando você tiver de bonita ou tiver com trabalho de mágica Você vai se pegar o tempo inteiro querendo cantar Vai com Deus, com Deus, com Deus, você se pega vai rolar Vai com Deus, com Deus, com Deus, você se pega vai rolar Reza, pede, leva, pega e pega, leva e vai Levando a vida, deixa a bola rolar Nessa vida, nessa briga, a gente nunca pode vacilar Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer Por isso que Deus existe, pra que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não ponte da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e manda pé Banda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não ponte da luta e não pode correr Jamais ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se falha o tempo pode passar Se falha o bem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Ao som do paneiro você vai cantar Vai! Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça 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 Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Olha lá, avisei pra você não se meter com a pessoa errada Quem dá tira onde não pode se arrasa Então, o bicho vai pegar, hein? Quando o bicho pegar Vamos lá, vamos lá Não entra nessa, meu amigo, sai das ondas de perigo Vê se não dá sorte pro azar Fica ligado no que eu digo, meu mano Deixa comigo, de repente o bicho pode pegar Eu não tô de papo furado pra você ficar bolado Tem gente que tá pagando pra ver Se liga, teu comportamento tá ficando alterado Você pode botar tudo a perder Segura a tua onda nessa onda Acortumando a desanda, descamba e pede o cartaz Não vale a pena se queimar, tá bom Fica ligado ainda, tempo vale a pena pensar Amigo santo é um amigo, tô preocupado E contigo você não pode não Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr Não vai dar nem pra correr E não adianta lá Os joelhos de peça Tem gente que rezar, rezar, rezar Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adianta lá Quando o bicho pegar Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adianta lá Os joelhos de peça Ajoelho, ajoelho, ajoelho Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adianta lá Os joelhos de peça Fica, não faz de conta Está na moda Não se incomoda É tão bonita É tão bonita Dentro do samba Eu falei que ela chega e agita É toda prosa Se alguém escorre Seu ponto fraco A vida É feito andar de bicicleta Se parar você cai Vai em frente Vai em frente sem parar Que a parada é suicida Porque a vida é muito curta E a estrada é comprida Você sobe, você desce Na escada da vida E às vezes parece Que a batalha tá perdida E que você voltou Pro ponto de partida Vai à luta Levanta, revida Vai em frente Não se rende Não se prende Nesse medo de errar Até errando Que se aprende Que o caminho até parece complicado E às vezes tão difícil Que você se surpreende Quando sente de repente Que era tudo muito simples Vai em frente Que você entende Boa sorte O que me falta Vai com a força da mente Vai sabendo Que não há nenhum peso Que você não aguente Vai na marra Vai na garra Vai em frente Se agarra no seu sonho Com unhas e dente Pra saber o que é possível É preciso que se tente Conseguir o impossível Então tente Sempre alimente A esperança de vencer Só duvide Quem duvida de você Demorou, demorou Então não para o movimento Vai em frente, vai Não repara Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Demorou, demorou Não repara no mau tempo Que o sol já sai Vai agora Não chora Ignora Energia negativa lá fora Porque dentro de você Existe um poder Bem maior do que você pensa Vai atrás da recompensa E se houver inveja E se houver ofensa Você responde Com a força do perdão E aumenta a sua crença Cada vez que ouve um não Porque todo não Esconde um sim Ainda é só o começo Vá até o fim Aprenda nos tropeços Não olhe pro chão Olhe pro céu Olhe pra vida Sempre de cabeça erguida Que no fim do túnel Tem uma saída Mesmo quando você não consegue ver a luz Feche os olhos Como a força te conduz Vai em frente Vai seguro Faz um furo Nesse muro Tudo escuro Se esclarece Vai em frente Simplesmente vai em frente Que o futuro é um presente Que a vida te oferece Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Demorou Demorou Então não para o movimento Vai em frente Vai Sem parar Sem parar Sem parar Demorou 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 E não repara no mau tempo Que o sol já sai Vai em frente Sem parar Sem parar Sem parar Você cai Demorou 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 Vai em frente Sem parar Que se parar Você cai Vai em frente Sem parar Sem parar Você cai Demorou 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 Vai em frente Em frente Enfrenta Vai É na dor Que o recém-nascido Aprende a chorar Pra encontrar a cura Você tem que procurar É no choro Que o recém-nascido Aprende a respirar Então respira fundo Que a vitória tá no ar Vai Lindo Vai na tua Vai você Vai nessa Vai na boa Vai vencer Acredite no bem Que fazer o bem Faz bem Faça o bem Que faz o bem Acontecer Vai na fé Vai a pé Vai do jeito que der Vai até onde puder Vai atrás do que tu quer Vai andando Vai seguindo Vai pensando Vai sentindo Vai amando Vai sorrindo Vai cantando Vai curtindo Vai plantando Vai colhendo Vai lutando pela paz Vai dançando nesse ritmo Que o tempo faz Vai de peito aberto Vai dar certo Confiante que o distante Num instante fica perto Fica esperto Vai Com força de vontade Vai a vera Não espera oportunidade Não aceita humilhação Mas não perde a humildade Nunca abre a mão Da sua dignidade Vai sem parar Sem parar Sem parar Mas você cai Demorou 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 Então não para o movimento Vá em frente Vai Vai sem parar Sem parar Se parar Você cai Demorou 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 Não repara no mau tempo Que o sol já sai Vai sem parar Sem parar Sem parar Você cai Demorou 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 Vai em frente Sem parar Que se parar Você cai Vai em frente, em frente, enfrenta, vai! Vai em frente, em frente, enfrenta, vai! Vai em frente, em frente, em frente, enfrenta, vai!